A CIDADE NO BRASIL Inclusive, o seu Alessandro ficou tão irritado assim? Eu não sei o que te dizer, Xuxo. A Maria José decidiu isso. Vão voltar para o interior? Por enquanto não podemos. Temos que esperar a solução do problema de minha filha Paula com a justiça. Mas eu não entendo. Você sabe que não pertencemos a esse lugar, Xuxo. Temos um outro estilo de vida. E a vida nos colocou de volta no nosso caminho. Onde devemos estar. Vou sentir saudade. Não deixe de me ligar para dizer onde você está. Tá, obrigado. Nem sei como agradecer porque você foi o único que foi legal comigo aqui nessa casa. Apesar de eu ter brigado com a Raquel. O que é isso? Você é uma garota muito legal. Arturo. Sim, senhora. A Maria José e a família estão vindo. Por favor, ajude-os com as malas. Sim. Ah, e leve-os para onde eles quiserem ir. Sim, sim, claro que sim. Obrigada. Com licença, eu ajudo, senhora. De nada. Dona Vitória, não precisa. Nós podemos pegar um táxi. Não, 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 não. É melhor irem com o Arturo. Senhora, muito obrigado pela hospitalidade. Acredite, vamos sempre nos lembrar disso. Vá com Deus, filha. E qualquer coisa que precisar, não deixe de ligar. Você é muito gentil, Felipa. Obrigada. Deus a abençoe. Obrigada. Adeus, minha linda. Adeus. Seu Pedro, vá com Deus. Não sabe como vamos sentir saudade. Nós também. Eu, pessoalmente, nunca vou esquecer nossa ida ao mercado. A senhora se lembra? Claro, como não? Até outro dia. Maria José, foi um prazer te conhecer. Igualmente, obrigada. Qualquer coisa, Paula. Só falar comigo. Tchau. Tchau. Mas eu nunca imaginei que o seu Alessandro Só por causa do acidente da senhorita Paula Fosse colocar a família toda na rua E ainda mais se tratando da esposa dele Isso não se faz Cuidado com o que diz, Xuxu Você não sabe como as coisas aconteceram Então por que você não me conta? Eu não sou de ficar falando da vida dos patrões E você? Não me diga que também não sabe o que aconteceu Porque eu não estou entendendo nada Eu, assim como você, acho que foi injustiça Mas olha, Xuxu, temos que dar tempo ao tempo Pois é, mas aqueles coitados não têm dinheiro? Pra onde eles vão? Onde vão morar? A vida tá muito difícil Como é que a gente não vai se preocupar? Deixe nas mãos de Deus, Xuxu Lembre-se de que Deus tarda, mas não falha Vamos, Fofo Está na hora de fazer pipi e cocô Eu não acredito Vem, vem Parece que a senhora se importa mais com esse cachorro piludo Do que com nossos amigos que partiram Ah, não é que eu me importe Mas sabe, o Fofo é um cachorro esperto Eu converso com ele e ele me responde É mesmo? Sim, senhor Com muita razão, dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem Olha, Fofo, fala pra ele não ficar triste Não fique triste, Xuxu Parece que é doida O que disse? Eu disse que não estou mais triste Um aqui é mais doido que o outro Vai entender Puxa vida Como puderam expulsar aquelas pessoas que são São pessoas tão boas E a senhora, o que acha, dona Célia? Ah, seu Xuxu Não pergunte nada pra mim Ah, claro A senhora também parece que é feita de pedra, dona Célia Não ouve, não sente Não se comove, não se importa Bom, então a gente se despede aqui Não quer que eu os acompanhe até um hotel, senhora? Não, não precisa Nós vamos sozinhos Tudo bem, como a senhora quiser É, eu espero que vocês sejam muito felizes Igualmente, obrigada por tudo Até logo, senhor Fique com Deus Até logo Senhorita, até logo O que acham da gente procurar um hotelzinho? Ou uma pensão, filha É, o que for mais barato Tá bom Ai, gente, que cara é essa? O melhor que aconteceu foi aqueles pés rapados terem ido embora Não se expresse assim, Raquel Entenda que o seu irmão está sofrendo Mas a culpa foi deles Raquel, por favor É a verdade E se o Alessandro os expulsou, ele tinha razão Ai, finalmente nos livramos daqueles pés rapados O Alessandro expulsou a Maria José de casa? Expulsou Acho que não aguentou saber que a sua querida esposa ia se encontrar em um hotel com Mário Aguirre Pra onde eles foram? Oh, espero que pro inferno Ah, cala a boca, você só sabe dizer bobagem Mas é a verdade, mãe Pelo visto, só eu fiquei indignada com todas as mentiras e problemas causados por aquela mulher e pela família dela nessa casa O que foi, Bruno? Nada, por quê? Porque parece que está mais interessado no paradeiro da Maria José do que na sua briga com o Alessandro Nos seus problemas Eu perguntei só por curiosidade, nada mais Mãe, pede pra trocar, tá frio Por favor Ai, meu Deus Eu sinto muito, filhas Mas estou com muita dor no joelho Preciso sentar e descansar Eu também não aguento mais, vamos sentar um pouco Ai, que calor Papai, ali tem uma sorveteria, me dá dinheiro pra eu comprar picolé? Claro Mãe, traz pra mim uma garrafa d'água Tá Olha o jornal Olha, senhor, olha o jornal, quem vai querer? Olha o jornal Vai Ai, eu nunca pensei que ia ser tão difícil encontrar um lugar pra ficar Olha o jornal, gente Olha lá, pai Ali tem uma pensão e não parece ser tão ruim Eu vou perguntar quanto custa, não vou demorar Não, 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 fica aqui esperando a Paula voltar, tá? Eu já volto Cadê a Maria José? Foi ali ver uma pensão, minha filha Talvez a gente possa ficar morando lá O que que você acha? Aquela casa velha? Nem inventa, papai, é horrível Mas não é tão ruim É, o preço parece bem razoável Só precisamos ver os quartos Tá Um pro meu pai e outro pra mim e pra minha irmã E quanto é com pensão completa? Eu te dei o preço sem pensão completa Com pensão completa, incluindo café da manhã, almoço e jantar São mais cinquenta por pessoa Tá bom, então vamos fechar assim Ah, ótimo E quantos dias querem ficar? Não sei Não? Tá Pronto Eu já perguntei pro Arthur Disse que os deixou no centro Mas em frente a algum hotel? Não, só pediram pra serem deixados lá que iriam procurar um depois Bom, faz o seguinte Procurem todos os hotéis e pensões Mas pergunta pelo nome de solteira da Maria José É Samaniego, entendeu? Sim, senhor O que descobriu sobre o Mário Aguirre? Nada, nada Com toda essa confusão, nem deu tempo Você também tem que investigar isso Sim, senhor Quando souber de alguma coisa, eu aviso Esse quarto é seu, papai O nosso é lá nos fundos Obrigado, filha Esse lugar aqui é muito pobre, Maria José Ah, inventa, Paula Não é tão ruim Assim é um lugar modesto, mas limpo E olha Olha só que vista linda que tem Como assim limpo? Até barata deve ter Ah, já chega Se o Alessandro chegou ao limite E não quis que ficássemos na casa dele Foi por sua culpa, tá? Então cala essa boca e aguenta Já pensou quanto tempo vamos ficar aqui, filha? Quanto for necessário, papai Até que se resolva por completo o problema da Paula Não podemos sair daqui Ainda não sabemos o que vai acontecer Se alguém vai informar algum morto ou ferido Se tudo der certo Eu prefiro voltar pra nossa cidade Eu também, papai Mas só quando a gente puder Por enquanto a gente tem café da manhã Almoço e jantar Eu preferi assim Porque sai mais barato comer aqui na pensão Filha O que você tem Está muito pálida, filha Eu tô cansada, papai É, eu também Nos vemos depois Vou tomar um banho e descansar um pouco Esse joelho está me matando, filha Vai lá, papai Descansa Te vejo depois Não poderíamos ficar num lugar um pouquinho melhor? Esse aqui é horrível Para de uma vez com isso Entende que não sabemos quanto tempo Ainda temos que ficar aqui Temos que economizar Voltar pra casa E procurar trabalho Mas nós tínhamos uma vida de rainhas E tudo por minha culpa Por eu ser burra Não, não foi culpa sua Aconteceram muitas coisas Mas a vida continua E temos que ser fortes Não ganhamos nada Se ficarmos aqui chorando E depois Voltamos a ficar como antes Já estamos acostumadas A viver sem luxos Lembra? Eu não quero entrar Anda Paula Cruzamos as fronteiras E os mares Enfrentamos Enfrentamos Los dos La adversidad Desafiamos Também Mil tempestades Para poder Vivir Un madrigal Llegamos Con las alas Ya cansadas Con las alas Cansadas De volar Por montañas Por valles Y cañadas Pero con muchas ganas De cantar Por doctrinas Viajeras Vamos Sin descansar Añorando Quimeras Pero buscando Siempre Donde Anidar Colondrinas Viajeras Vamos Sin descansar Añorando Quimeras Pero buscando Siempre Donde Anidar Pero buscando Siempre Donde Anidar Soy La dueña Soy Tu dueña Y ya Tengo Donde Anidar Donde Anidar Donde Anidar Ajá Ey 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 Tú La niña que te crees perdida Porque alguien te ha dejado herida en este mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esta manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas que esta vez te hicieron mal y que mal Mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria de un amor que te hizo mal y que mal Mal y que mal Deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay más de un millón de amores que te quieren conquistar Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó Se te olvidó mi mano al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Besando amor en otros labios El corazón te va a doler Y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente Que tú lo olvidarías Que tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto